Quer dizer que você tá afim de ganhar criptomoeda de graça? Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar cripto totalmente de graça, tá? Só que tem algumas coisinhas que você tem que se atentar, e não é nada que vai te deixar rico. Eu poderia fazer uma thumb extravagante falando, fique milionário com esse token, nada disso. Realmente é token de graça, tá? Realmente você ganha esses tokens, mas não é nada que vai te deixar milionário do dia pra noite, tá? Então cuidado com essas promessas infundadas, beleza? Como que você vai ganhar criptomoeda de graça? Tem um token que ele vai ser lançado, ele não foi lançado ainda, quer dizer, aparentemente foi lançado, mas não deveria ter sido lançado, não foi lançado. Fica aqui até o final que você vai entender. E a Binance vai dar esses tokens de graça. Fica até o final porque você tem que entender quais são os riscos que tem, se tem, se houver algum tipo de risco, né? Tem o risco de volatilidade no mercado, mas tem uma forma de você fazer esse farm, ganhar essas criptomoedas sem risco. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Então por isso que você tem que ficar até o final pra não fazer nenhuma besteira. Às vezes você faz alguma coisa lá e fala, ah, perdi dinheiro, alguma coisa. Assiste, assiste o vídeo completo, tá bom? Então vamos lá, vem pra minha tela aqui. Vídeo super simples, também não vou ficar enrolando muito aqui pra vocês. A gente tá aqui na Binance, beleza? E vai ter o Launchpad, né? Como que eu sei onde fica o Launchpad, Ramon? Vamos lá, deixa eu fechar aqui e mostro pra vocês. Você vem aqui em mais, vai tá em Launchpool e Launchpad aqui, ó. No celular, mesma coisa, você pode escrever lá, Launchpool, tá? Qual é a diferença de Launchpad pra Launchpool? Launchpad, você compra o token numa pré-venda. Launchpool, você coloca o token em stake e ganha os tokens. Então quando você coloca o token em stake, você pode retirar o stake. Então você retira o que você colocou, você não tá comprando, você tá ganhando os tokens. Então realmente é ganhar os tokens, tá? Então vamos clicar aqui em Launchpool. E tá aqui, ó. É o 54º projeto de Launchpool que a Binance traz, tá? Então tá aqui pra você farmar. Não começou ainda, então se você tá vendo o vídeo agora, você vai poder entrar, ó. Falta um dia e oito horas pra poder começar. Então você vai poder pegar bem no comecinho. E como que funciona? 3% dos tokens do Notcoin, né? Esse é um token da comunidade, é meio que um token, vamos dizer assim, meme, pelo que me parece. Ah, Ramon, é um token meme. Você tá aconselhando comprar um token meme? Não, eu não tô falando pra você comprar. A gente vai falar sobre isso aqui também nesse vídeo. Então vamos pra você ganhar de graça. É diferente, tá bom? Então vamos lá. O período de farm vai ser só três dias. Então se você perde um dia e meio, acabou. Você já perdeu metade do farm que você poderia fazer, né? Então é bom você tá entrando agora nesse começo. Ramon, não tenho conta na Binance. Não tem problema. Vamos resolver esse problema? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tem um link pra você criar sua conta aqui na Binance totalmente de graça. Tá bom? E tem vídeos aqui no canal também falando como que você deposita, como que você saca, como você compra criptomoedas aqui na Binance. É bem tranquilo, bem fácil. Beleza? Qualquer dúvida, dá um grito lá no Instagram. Instagram é arroba ramon__cunha, ok? Então continuando. Vai ter 3% dos tokens de recompensa pro Launchpool, sendo que desses 3%, 85% da recompensa é pra quem faz stake em BNB e 15% é pra quem faz stake em dólar. Já fiz o meu stake aqui e vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar pra vocês como que faz o stake e qual é a diferença de você fazer em BNB e fazer em dólar, qual é o risco de cada um, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o projeto pra você também entender do que se trata, tá? Então aqui, quando você entra no lançamento dele, né, em breve, ó, alocação personalizada, aqui dá pra fazer a alocação, mas tem uma página direto da alocação, deixa eu achar ela aqui. Eu entrei aqui e acabei não entrando na página direto. A página direto é legal que tem uns linkzinhos da... do projeto, né, pra gente poder dar uma estudada. Pronto, porque a gente clicando aqui em alocação, ele abre já uma alocação pra você colocar sem ter que mudar de página. Clicando aqui em qualquer um dos dois, ele muda pra página do projeto. Aí aqui em cima, ó, tem o site do projeto, tem o white paper, tem o relatório, tem as regras detalhadas do Launchpool, tem todas as informações aqui, tem o contador e aqui embaixo eu vou explicar já já. Então entrando no site aqui, basicamente a gente joga pro Telegram, ele iniciou no Telegram, tá? Como uma mineração de TEP, TEP to Coin. Tipo, TEP é clicar, é clicar na tela, entendeu? Então você tinha que clicar pra poder minerar. Basicamente é isso a ideia do projeto, ok? Lembrando, eu não sei, eu não analisei o projeto a fundo pra falar, nossa, é um projeto maravilhoso. É um projeto que você vai ganhar uns tokens de graça e com comunidade forte, né, isso daqui pode valorizar com o tempo ou até mesmo no lançamento dar uma boa valorizada, beleza? Então você clicando aqui em Join, vai abrir a página pra poder você ir no Telegram deles. Eu entrei aqui no Telegram, não entrei na comunidade, mas olha isso daqui. Tem 6 milhões de pessoas na comunidade deles. Só vendo os alertas aqui, né, não dá pra conversar. É 6 milhões de pessoas, isso é muita gente. É uma comunidade realmente muito forte. Você não vê comunidades com 6 milhões de pessoas no Telegram, tá? Eu tô errado isso daqui? Tá certo, né? 6 milhões, 204, aqui seria 228.204. 6 milhões, 228.204 pessoas. Então realmente é uma comunidade que parece ser muito forte, né? Se é engajada, não sei. Ali a gente teria que ver depois. Mas pra poder um token ser lançado na Binance, passa por uma filtragem, né? Então deve ser realmente uma comunidade muito forte. Aqui eu já selecionei, eu já peguei um marcador pra gente falar sobre os principais pontos, ok? Então vamos lá. O Notcoin começou como um jogo viral do Telegram, então ele começou lá no Telegram, com uma mecânica de mineração, uma mecânica diferente, que é o do TEP, que eu falei, do clique, né? Aqui como que você vai poder ganhar os tokens? Explore, os usuários ganham quando descobrem produtos da Web3, então provavelmente vai ser parceria com outros projetos ali e dar algum tipo de recompensa, né? Por você estar utilizando outros projetos, e os outros projetos pagam pra eles. Basicamente deve ser isso. Jogar, os usuários podem participar de jogos e obter mais. Deve ser essa mineração, né? Que começou como um jogo viral. Contribuir, os usuários ganham agregando valor ao sistema, então construindo ele de alguma forma, trazendo alguma coisa que agregue pro pessoal. E oferta, os construtores de Web3 podem oferecer seus produtos. Então provavelmente eles devem cobrar uma comissão e também dar tokens como recompensa, né? Então outras coisas importantes aqui, ó. 3% da alocação foi pra Binance, então ela vai distribuir esses 3% de alocação, tá? Quando vai ser o início? 13 de maio, você tá vendo esse vídeo dia 11, então dá tempo de você entrar lá, se cadastrar na Binance, tudo certinho, se preparar pra poder pegar desde o primeiro dia, lembrando que são só 3 dias de farm. Binance Launchpool, né? 3% da oferta. Mineiros, 78%, então esse mineiros aqui vai ser o pessoal que vai ficar jogando, né? Coisas do tipo, né? Fazendo o TEP que eu falei, o clique. Fundo, Incentivo Comunitário e Desenvolvimento, tá? Então tem o Tokenomic deles aqui. E na apresentação, nossa, esse amarelo aqui ficou horroroso, deixa eu tentar melhorar isso daqui. Pronto, agora sim. Ó, a Binance será a primeira plataforma a listar o token mencionado aqui. E a listagem é dia 16 de maio. Porém, se você for no CoinGeek, já tem ele listado. E hoje, dia 11 de maio. Só que se você vir aqui, ó, tá listado na XT.com. É uma exchange centralizada. Eu não conheço essa exchange. Ela pode ser uma daquelas exchanges que tem tipo um mercado futuro, sabe? Que algum token vai ser lançado e ela lança o mercado futuro do token, entendeu? Tipo assim, quanto você acha que você vai custar esse token? Quanto você pagaria? Então as pessoas ficam ali comprando e vendendo uma coisa que ainda nem lançou. Eu acredito que possa ser isso, tá? Porque aqui a Binance tá deixando clara que vai lançar nela. Por ela, ok? Dia 16 do 5. Então, se ele tá com parceria com a Binance, ele não ia furar a parceria pra lançar na exchangext.com. Deu pra entender? Então vamos lá. É o 54º projeto, né? E aqui tá falando, aposte suas BNBs e DUSDs. Não é bem apostar, é fazer stake. A tradução fica pra apostar, tá? Então a gente vai falar agora sobre o stake que eu prometi, né? Explicar pra vocês como funciona. Então como que funciona isso daqui? Você vai entrar nessa página e você tem aqui o total de recompensa, né? Como eu falei, BNB é 85%, FDUSD é 15%, ok? Você vai vir aqui em stake e vai colocar os seus tokens de stake, ó. Já tô com um BNB de stake aqui. E se a gente for olhar em FDUSD, eu já tô com 245 dólares de stake aqui também, tá? Qual é a diferença dos dois? Além da recompensa. Aqui você colocando o BNB, você tá exposto à variação de preço do token da Binance, né? Então se a gente colocar aqui, ó, BNB. O token da Binance sobe de valor e ele cai de valor também. Então às vezes você pode colocar aqui, sei lá, mil dólares. Ó, a gente tá num pico. Comprar BNB agora é interessante? Não sei. Tá num pico do token, né? Próximo à sua auto histórica. Então seria mais interessante esperar pra comprar numa correção do token. Não é verdade? Então às vezes você coloca mil dólares pra farmar. Farma, sei lá, 50 dólares em tokens. E aí o token da Binance cai 10%. Não vai ter valido a pena, entendeu? Aí você vai estar falando, ah, perdi dinheiro. Mas aí você deu mole, entendeu? Se você compra o BNB pra você farmar mais e mais tokens, pra você ser um holder, é uma coisa. Pra você farmar um projeto específico, pode dar ruim, entendeu? Então você tem que entender essa diferença. Já o FDUSD é uma stablecoin. Ó, então o valor dela é um dólar. Ok? É um dólar. Então é um dólar, ó. 99, se chega a 99, um dólar e um. Aqui, ó. Cadê? Um dólar e um. 99, um dólar e um. É um dólar, entendeu? Então se você botar mil dólares, você vai farmar a quantidade de tokens. Quando você for vender, você vai continuar com mil dólares. Deu pra entender a diferença? Então você tem que entender essa diferença na hora de investir pra você não sair aí triste ou perder algum tipo de dinheiro. Entendeu? Porque aqui, eu coloquei um BNB. Quando eu tirar aqui e resgatar, eu vou tirar um BNB, que foi o que eu coloquei. Eu posso perder em dólar, por causa da variação normal de mercado. Mas esse token aqui é pra eu deixar em BNB mesmo. Eu não quero vender meu BNB agora. Eu não tô entrando só nesse projeto aqui. Eu tenho esse BNB pra entrar em outros projetos também. E pra manter como hold da moeda. Deu pra entender a diferença? Tá? Então é bem simples. Você vem aqui e faz o stake em BNB. Ou eu não quero ter a volatilidade no mercado. Coloca o stake aqui. Ramon, você não falou que ganha de graça? Sim, você ganha de graça. Mas você tem que fazer o stake. Quanto mais dinheiro você coloca de stake, mais tokens você ganha. Você pode tirar aqui, você vai tirar os tokens que você colocou. Você colocou mil dólares em FDUSD, você tira mil dólares em FDUSD depois. E os tokens que você ganhou aqui de recompensa. Você tá ganhando tokens. Você não tá comprando. Você não tá fazendo no Launchpad, né? Fazendo a pré-compra do token. Não é uma pré-venda aqui. Eles tão dando esses tokens realmente. Ok? Então o vídeo foi esse. Espero que tenha sido claro aí. Qualquer dúvida, comenta aqui. Principalmente se você for um usuário iniciante. Não tenha vergonha. Pode comentar que eu vou estar te ajudando. A tirar suas dúvidas. E se você já é um investidor mais experiente. Lembra que a gente tem o Clube de Investidores. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui no Clube de Investidores, né? A partir de uma mensalidade de 50 reais. Você pode interagir comigo, com outros investidores. E entrar junto em compra. Em pré-vendas de criptomoedas. Moedas que vão ser lançadas. A gente compra antes delas lançarem. Entrar junto em compras de nodes. A gente consegue acesso a nodes mais baratos. Tier 1, Tier 2, Tier 3. A gente consegue comprar esses nodes. Ou a gente se junta pra comprar uma quantidade maior de nodes juntos. Alcançar oportunidade. Às vezes tem nodes que são muito caros. Por exemplo, o node da Galagame foi 20 mil dólares. Você comprar sozinho é um valor bem alto. É difícil. Provavelmente não dá pra comprar sozinho. Na época, por exemplo, eu não conseguiria comprar sozinho. Então a gente se junta. Divide isso em várias cotas. E compra juntos. Entendeu? Isso tudo a partir de 50 reais por mês. Aqui não tem o resultado. Mas a gente tá fazendo toda a estrutura. Agora você se cadastrando. Tem um dashboard. Que dá pra ver os projetos que estão abertos. A sua alocação dos projetos. Então a gente tá fazendo toda a estrutura. E em breve vai ter os resultados aqui também. Então os projetos que a gente já tem posição. A gente vai deixar esses resultados públicos aí. Pra galera poder acompanhar. E como a pessoa... E daqui meu trabalho é público. Vamos dizer assim, né? Se eu colocar algum número errado. Eu posso ser refutado pelas pessoas que participam do projeto. Tá? Então às vezes você pode ver aqui um projeto. Ah, o projeto... Volta a câmera pra mim. Ganhou 50%. Ganhou 100%. Se eu colocar algum dado errado. Pode vir uma pessoa que participa e fala. Opa, eu tô participando lá. Eu não ganhei isso. E me desmenti. Não é verdade? Então vai tá tudo bonitinho aqui certinho. Inclusive se tiver algum tipo de prejuízo em algum projeto. Tá bom? Então é isso. Fica aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o formato do vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença. Não esquece. Deixa o like. E se gostou aí do canal, do vídeo. Se inscreve para os próximos vídeos. Tá bom? Valeu, abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.